Muito boa noite, meu povo. Estamos aqui na nossa aula de mentoria, dia 11 de 5, 2022. O momento que a gente grava esse vídeo. Essas aulas fazem parte de mentoria para alunos, né? Nós temos um curso de projeto para móveis planejados. E toda semana, normalmente a segunda, nós temos essas aulas onde nós damos a mentoria para os alunos, tiramos dúvidas e sempre trazemos um tema, um assunto diferente. Mesmo que já esteja no curso ou não, uma aula e tiramos dúvidas. Então, se você quer conhecer o curso, abaixo aí tem um link que você pode entrar no grupo do WhatsApp. Pode falar comigo, assistir uma aula gratuita e aprender como fazer projeto para móveis planejados. Vamos iniciar aqui a nossa... Mostrar a tela. Isso aqui já é um orçamento. Quando você tem um programa todo redondo, ele já é bem tranquilo. Nesse caso aqui, é um orçamento que eu passei para o cliente. Esse projeto aqui não foi nem o que fiz, né? Eu tenho um projetista, uma projetista, né? Que a demanda é alta de orçamento e eu tenho outras coisas também e aí não dá mais para mim fazer isso, não. Para ser sincero, eu não tenho nem muito saco. Eu não tenho nem muito saco porque já fiz muito projeto e aí, meu amigo, o cara chegar de noite e ter que ficar fazendo um projeto e chegar apartamento um atrás do outro é complicado. Para mim, não dá, ok? Eu faço, mas eu só pego as rebarbas da projetista quando ela... Às vezes vem muito, ela não aguenta também. Para não ficar um prazo muito longo, eu vou e pego aqueles outros e vou dando aquele apoio. Bom, vou criar aqui uma... Criar aqui uma parede nova. Essa aula faz parte de uma dúvida de aluno, ok? O nome dele é Micael. Ele não está na aula hoje, mas ele tinha me falado sobre isso. Então, se você tem uma dúvida, fala comigo, fala no grupo, fala no privado. Que, em algum momento, eu posso responder a sua dúvida no WhatsApp, ok? Mas caso seja uma dúvida um pouco mais complexa, onde não dá para explicar assim com facilidade, eu posso gravar uma aula simplesmente para falar a vocês sobre isso. Então, é muito importante que vocês falem as suas dúvidas, que eu vou estar inserindo. Bom, na aula de hoje, nós vamos abordar o tema recortes em painéis. Você tem um painel, você quer colocar um nicho no painel, só que aí, quando você coloca o painel no programa e você coloca o nicho, meio que é como se fosse uma cuba, né? O painel vai ficar cortando o nicho. E o recorte é praticamente igual como você recorta uma cuba. Só que o programa, ele já meio que entende que é uma cuba, e ele já corta sozinho, principalmente se você já tem a versão vitalícia, né? Você puxa aquela cuba tramontina, como eu mostro no curso, você coloca o tamanho, dá um enter, ele já corta automático. Se você usa a versão para estudo, ele não corta automático, então você tem que jogar a cuba, arrastar, colocar no local onde você deseja. E depois você vai lá, dá aquele comando que você circula e corta, ok? Mas, o que é que você vai fazer? Primeiro ponto, você vai ter que desenhar um painel. Não pode ser um painel, por exemplo, daqui. Você olhar aqui e pegar painel, painel editável, e pegar um painel desse aqui. Eu vou colocar aqui para 2,60, largura, vou botar aqui 1,30. Você pegar um painel aqui, ok? E você tentar rasgar esse painel, ok? Esse painel, ele não aceita edição. Se você pegar o painel aqui, pronto, ele não vai aceitar. Se eu chegar e fizer um cubo, por exemplo, vou chegar aqui e pegar um nicho, ok? Eu vou pegar um nicho pronto aqui. Vou pegar esse aqui. Vou pegar um módulo, vou tirar a porta, que compreende a fazer o nicho. Ou você pode fazer o nicho por essa parte aqui. Vou fazer o nicho por essa parte aqui em cima, para ficar mais prático. Você clica em macineiro, cria a peça, escolhe se é inferior ou superior. Vou pegar superior. Vou dizer que esse nicho tem, eu botei 1,30. Vou botar que esse nicho tem 1,10. A altura dele, vou botar que ele tem 30 centímetros. E a profundidade, 30 centímetros. Dou um ok. O nicho vai ser criado. Lembrando que a espessura do nicho, que ele vai estar aqui, ele vai estar com 15, ok? Porque o meu método construtivo está de 15. Então, se eu quiser fazer ele de 25, eu tenho que ir aqui primeiro e trocar o método construtivo. Isso tem lá na aula. Ok? Vou colocar aqui 1,50. Dá um atualizar. Estou agora regulando aqui o nicho para colocar ele no painel. Pronto. Se eu olhar de cima, você vê que eu encostei o nicho no painel. Beleza? Eu vou puxar esse painel 10 centímetros da parede. 10 não. O nicho tem 30. Eu vou puxar 25. E vou puxar 25 na parede. Ok? Puxei o painel. Agora eu vou empurrar o nicho 25 para trás. Pronto. Se eu deixar assim, você percebe que o painel, ele meio que corta. Isso aqui não... Ele transpassa, né? Ele não está aqui mostrando o nicho vazio do nicho. Ok? Então, se você chegar aqui, tentar pegar o nicho aqui, por exemplo, se eu olhar aqui, ele está afastado aqui da parede. Está vendo ele aqui? Beleza? Eu vou fazer aqui, vou botar aqui um... uma travessa aqui. Painéis. Painel editável. Vou botar lá aqui logo uma travessa aqui lateral. 18, 2, 60, profundidade 10. Ele apareceu aqui. Vou dar um ocultar aqui para eu saber quanto é que ele está. 98. Eu vou puxar 98. 98 não. Ele tem que entrar 99.8 para ficar certo. Deixa eu ver se eu acertei, se minha mente está boa. Tá. Eu coloquei com 10, mas na verdade é 25. Pronto. mesmo assim, acho que eu chutei e errei. Alinhei aqui. Vou jogar essa mesma placa aqui do lado. 72. Pronto. Vocês entenderam, né? Aqui está o painel. Eu estou olhando de frente. Eu teria que ver esse painel sem esse recorte. Sem essa placa aqui do meio. Mostrando o nicho. Então, conforme eu falei, aqui eu estou falando fazendo da maneira errada. Você vê que você vê o painel, mas você consegue ver o painel aqui no meio. Então, como é que faz para recortar e você criar o painel dessa forma criar essa forma que eu quero te falar. Então, você não pode colocar. Esse é um processo mais minucioso. Você não pode usar esse painel aqui. Eu vou apagar. Ok? Esse painel tem 1,30m por 2,60m. Vou até anotar aqui os meus rascunhos. Para na hora de lembrar não estar chutando medida. 1,30m por 2,60m. Afastado. 25. Você vai entrar aqui na criação de desenhar geometria. Vale lembrar que tem que estar na opção marceneiro, que é a opção de fabricação de módulo, onde o programa lida com módulo. Se isso aqui tiver na opção casa, que é a opção decoração, quando você fizer, ele vai entender que é tipo uma pedra de pia, que é uma placa de gesso, que não é algo de armário, é qualquer coisa, é um objeto geométrico. Ele não é nada relativo a MDF. Ok? Então, para ser MDF, você tem que estar aqui com essa opção aqui ativada, que é a opção marceneiro. Você vai clicar aqui em construir. você vai fazer esse painel, eu faço esse painel deitado, então, você pode usar aqui esse retângulo ou os pontos, eu vou usar um retângulo que eu acho mais prático. Então, eu vou pegar aqui, vou clicar de qualquer jeito, vou editar a largura que tem 1,30m, a altura aqui, eu vou colocar a altura específica do MDF, que é a espessura, ok? Então, você tem que seguir o padrão de 6mm, 15, 18, 25, é o padrão que está no sistema. Não bote qualquer coisa aqui não, que aí ele não vai achar o preço para cobrar, beleza? A não ser que você tenha criado essa espessura de MDF lá. A espessura aqui eu vou dizer que é de 18, altura 2,60m, que seria aqui, pronto, ele já colocou do jeito que eu preciso. Criou até outra aqui, peraí, deu um clique aqui, pronto. Pronto, eu criei essa peça, eu vou dar um salvar, vou sair, eu tenho agora essa peça aqui no chão, deixa eu aumentar essa parede aqui para ele trazer, vou botar aqui 4 metros, pronto, eu tenho agora a placa no chão do jeito que eu preciso, o programa ele está contando como isso aqui fosse um MDF, ok? Porque eu fiz aqui naquela parte de macineiro. O que é que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que trabalhar nessa peça de uma forma bem de perto e saber o que é que você quer fazer nela, beleza? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui dois nichos de 1 metro e 10, vou anotar aqui para não me perder, 1 metro e 10 por 30 de altura, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, para não ter que refazer esse nicho, 30% de profundidade, isso mesmo, ok? Isso vai valer para qualquer coisa que você fizer, aqui é o meu exemplo, eu estou te ensinando como faz, aí você vai refazer qualquer tamanho, ok? Vou colocar dois nichos desse tamanho. O que é que você faz? O que é que eu vou fazer para ficar mais simples? Eu vou simular, eu vou tirar aqui o 3D, eu vou simular, cliquei aqui em ortogonal, perspectiva, ortogonal, para tirar esse 3D e vou simular o nicho. Como é que eu simulo aqui? No projeto, você tem que usar um pouco de criatividade, nem tudo tem um botão para você apertar, uma coisa que você clica. Assim como na marcenaria tem coisa que não existe, você vai ter que criar ali, fazer um gabarito, sabe? Cortar a madeira, fazer um negócio na diagonal para criar aquela peça, para fazer uma cava de puxador, aqui também, em alguns momentos você vai ter que fomentar essa criatividade. Nesse caso, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui, vou botar em casa, vou pegar uma placa, utilitário, objeto geométrico, vou pegar um cubo normal, objeto geométrico, e vou simular esse nicho. Beleza? Eu vou simular esse nicho. Se a placa está deitada, o nicho está emborcado, ele vai ficar com a boca para cima. Então, eu vou botar aqui um metro e dez. Eu pego isso daqui, porque se for girar esse daqui, já vai ficar um pouco mais complicado. Um metro e dez, ele tem um metro e dez, a largura tem trinta, a profundidade tem trinta. Beleza? ele está do tamanho que eu preciso. Eu vou mover ele. Ó, eu vou mover. Quando eu movo, aqui, o programa já me fala que eu tenho vinte centímetros aqui, então, eu vou botar dez, para ficar dez de cada lado, está vendo aqui? Vou botar o 2D para vocês entenderem. Olha o que eu estou fazendo. Está vendo aqui? Eu estou fazendo a marcação para eu recortar. Isso daqui é o mesmo processo que eu uso para colocar a curva de pia. Aqui é como se fosse a curva. Está vendo? Eu vou copiar. Vamos dizer que agora você tem que delimitar onde é que ele vai ficar. Vamos dizer que daqui para aqui, você quer que fique trinta. Daqui para aqui. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu vou zerar aqui. Zerei. Ele encostou aqui. Ele está já alinhado em relação à largura e eu vou colocar aqui trinta. Ele correu trinta. Beleza? Vou colocar cinquenta para ficar melhor. Já para ficar no teto cinquenta. Ok? Eu vou dar um ctrl-c, ctrl-v. Vou sair. Tem um em cima do outro aqui. Eu não preciso ver, mas eu sei que tem. Está vendo aqui? Porque eu dei um ctrl-c, ctrl-v. Ok? Aí eu vou rastar isso aqui para frente. Se eu quero que fique entre eles vinte centímetros, dez centímetros. Não, eu vou botar metade. Tem trinta, eu vou botar quinze. Então, isso aqui já tem trinta e eu quero que fique quinze de espaçamento. Quinze com trinta, quarenta e cinco. Então, eu vou botar um comando de quarenta e cinco. Vou dar um clique para frente. Ele já vai dar esse espaço aqui com trinta, com quinze. Ok? Vou deitar ele aqui, encostar. Tem quinze centímetros aqui, daqui para cá. Pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar com dez. Eu estou trocando de medida porque eu estou fazendo uma medida livre, mas você, quando fizer o seu, você tem a sua medida. Seja dez, seja cinco, seja vinte, não importa. O que importa é como fazer. Eu vou colocar aqui com dez só para ficar simétrico. Para criar essa simetria aqui dos dez daqui e dos dez de cá. Ok? Eu vou até fazer um terceiro nicho, só que dessa vez agora eu vou fazer ele com cinquenta e cinco. Eu vou dividir ele no meio, cinquenta e cinco não. Eu vou botar um metro e trinta menos vinte, dá um metro e dez, óbvio, menos, vou botar dez do meio, um metro. Então, cinquenta. Eu vou transformar esse cubo em cinquenta. Vou fazer dois nichos menores. Eu vou duplicar ele horizontal, espaço entre os itens. Vou colocar dez, que é o que eu preciso. Criei dois. O que é que eu vou fazer aqui agora? Arrastar para frente os mesmos quarenta e cinco. Opa! Esse aqui tem quanto? Dez. Esse tem quanto? Um metro e sessenta. Um comando errado aqui. Um metro e sessenta. Quarenta e cinco. Estou arrastando para botar, estou criando mais dois nichos. Dois nichos. Vou colocar com dez também, para ficar padronizado. Ok? Vendo aqui, né? Vou tirar de ortogonal. Olha o que eu fiz, está vendo? Dois nichos grandes e dois pequenos. Então, vou voltar para a planta baixa. Eu estou criando a marcação. Pronto. Meu sistema aqui está marcado. Está aqui para aqui, tem cinquenta. Aqui tem dez. Aqui tem dez. Aqui no meio tem dez, para ficar tudo simétrico. E as laterais aqui também tem dez. Ok? Ok? Pronto. É... Ok. Agora você vai clicar na peça e você vai clicar aqui em editar geometria, da mesma forma que você faz com a pia. Você vai editar geometria. Pronto. Ah! Todo rolê que eu fiz até aqui foi simplesmente para quando eu passar para editar geometria, eu ter essa marcação aqui em verde. Ok? É só para isso. Aí eu vou fazer igual como eu faço na pia. Ok? Eu vou clicar aqui. Aqui é um objeto retangular, né? Eu vou clicar aqui no retangular e vou recortar. Clico aqui na ponta, puxo, clico aqui na outra ponta. Beleza? Vou novamente, clico nessa ponta, clico aqui nessa outra ponta. Vou novamente, clico nessa ponta, clico nessa outra extremidade, clico nessa... Estou dando só clique, gente. Clico, ele segura, aí eu venho, puxo o mouse e chego na outra extremidade quando ele pontuar esse vermelho. Pronto. Está cortado. Sim. Agora eu vou apagar... Eu vou apagar os modos. Estou apagando. O buraco já ficou aí. Está vendo aqui? Já tem um buraco certinho do jeito que eu quero. Só falta agora eu... botar a peça em pé. Você vai procurar aqui... Tem que ser sempre feito assim no chão? Como se estivesse na marcenaria? Exatamente. É a maior forma de você olhar. Porque se você botar em pé, lá no objeto geométrico, você não consegue ver. Ele vai vir em pé. Ah, porque vai aparecer só um risquinho do MDF dos 18, é isso? Isso. Aí você... Foi a forma. Aí, onde é que você aprendeu isso, Samuel? É a necessidade. Eu estou simplesmente ensinando a minha prática. Eu nem sei, para ser sincero, eu nem sei se isso tem alguma aula. Eu já teve lá no VD Max, lá no YouTube, lá em 10 anos atrás. Eu nunca vi essa aula. Isso aqui foi a minha necessidade. Eu usei a lógica de cortar pedra de pia e usei a lógica aqui. Ok? E deu certo. Falei, opa. Então, é aquela coisa. É fuçar e fazer. Hoje, eu já tenho essa experiência. Eu já passo para vocês. Ok? Mas, basicamente, isso aí. Foi a forma simples que eu achei para ficar bem didático, bem direto. Você não se perde. Porque depois que você recortar aquilo ali, você não tem como mexer naquilo ali. Entendeu? Você não tem como mexer. Então, por isso é importante de você fazer essa marcação tudo direitinho. Você não tem uma trena para você marcar aí dentro. Então, eu uso esses cubos, porque eu aí já marco direitinho. Depois, eu só vou lá e passo o corte e já foi. Vamos inclinar a frontal. Isso aqui. Essa parte aqui. Pronto. Pronto. Agora, você tem. Está vendo que eu fiz a peça? Está vendo que ela está toda vazada? E eu poderia fazer o que for. Pode ser redondo. Não precisa ser... Ah, só quadra, não. Pode ser redondo. Pode ser o que for. Entendeu? Isso daqui funciona de qualquer jeito. Eu só fiz a parte retangular, porque fica mais simples. Dificilmente vocês usam alguma coisa redonda. Mas, se for redondo, corta do mesmo jeito. Ok? Então, aqui já está a peça cortada. Eu vou simplesmente agora jogar ela para o local. Eu botei zero, mas é 25. 25, Samuel. Não é 250, não. Ok? Agora, eu vou arrastar. Claro que o... 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 A peça... Deixa eu contar isso aqui que está atrapalhando. Eu estou aqui. Pronto. Já coloquei. Bom, está vendo aqui? Esse nicho, você sabe que eu coloquei aleatório, né? Não ia bater certo. Está vendo aqui? A peça, ela já está furada. Está vendo? Ó, como ela já está recortada. Beleza? Agora, é você pegar o seu nicho e colocar lá. Nesse caso, eu já tinha feito o nicho. Eu vou simplesmente dar o comando para ele subir. Ok? Comando de M. Ele subiu. Encaixou. Eu preciso de outro igual, né? Então, eu vou dar Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar ele. Depois, vou baixar. Já vou baixar logo aqui um pouquinho. Beleza? Aqui deve ser 40 para bater certo. Vamos ver se vai bater certo. Menos 40. Bateu. Porque se esse aqui é 30 e eu tenho isso aqui 10, eu boto o comando de 40. Ele vai descer. Beleza? Agora, é fazer dois nichos de 50. Vou mudar isso aqui para macineiro. Vou lá, novamente, fazer mais dois nichos de 50. Encaixar aqui da mesma forma. Criar superior, normal. Aqui não tem ângulo, não é reto, não é nada. 50. 30. 30. Parece tão simples, né, André? Quando sabe tudo onde está os botãozinhos, é fácil. Quando chegar lá, tu vai ver. É, mas é isso aí. É a prática, não tem jeito, né? Nada vai substituir a prática. Esse daqui está o quê? 1,10 m. 1,10 m de altura. 1,40 m. Realmente, já está devagar. 1,40 m menos 10. 1,30 m menos 30. 1 m. Está o metro do chão. 1 m. Agora, eu vou arrastar ele. Vou botar ele aqui. Eu acho que está correto. Deixa eu ver se está correto. Não. Foi quase. 18. Vamos ter zero. Zero. Vamos botar aqui. Zero. Pronto. Vou copiar e colar. Esse tem 50. Eu vou botar aqui 60. Zero. Ele desce. Ok. Pronto. Está pronto. Você percebe aqui que o nicho está dentro da peça. Ok? Dentro da peça. Da forma que você precisa. Se eu for puxar o plano de corte aqui, ele vai me dar essa placa inteira. Óbvio que o plano de corte não vai me dar o recorte. Isso é feito em marcenaria. A não ser que você tenha uma usinagem que faça para você. E vai lhe dar o planejamento todo aqui do nicho. Vai lhe dar essa régua aqui. Tudo com perfeição. Aí você vai desenhar conforme você executa. Como é que você faz para colocar esse móvel na parede? O que é que você coloca? Ah, eu coloco uma régua aqui horizontal, o parafuso na parede. Você vai e coloca a régua. Porque na hora que você puxar o plano de corte, aquilo vai ser cobrado. Ok? Ah, quantos parafusos eu gasto aqui? Você vai inserir o parafuso. Deixa eu salvar aqui. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu clicar aqui para salvar. Ok? Curso. Aula 11.05 Recorte em painéis. Vou botar aqui vazado. Tem alguma dúvida até aqui? Alguém? Alguma coisa que eu falei que alguém queira perguntar, que acabou que não ficou muito... Muito claro? Tem alguma dúvida? Tem algumas pessoas que colocam a câmera na aula e nem fica na frente da câmera. Deve estar só ouvindo. Tem alguma dúvida, meu povo? Se tiver, é o momento de falar. Eu vou dar um outro exemplo. Tem alguma dúvida, Sérgio? Tem alguma dúvida, Sérgio? Não, eu estou... Eu estou... Eu estou me matando com curiosidade. Estou me começando a mexer no aplicativo. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Participa das aulas, que é muito importante. Infelizmente, a maior parte dos alunos, eles não... Ou não tem tempo, ou em algum momento não tem interesse de tirar as dúvidas. Eu acho que dos cursos que fazem para projeto, eu sou um dos únicos ou um dos poucos que tem mentoria toda semana. Mas a gente tem um bocado de alunos e aparece dez. A galera, eu acho que o negócio é tão fácil que o povo não tem dúvida nenhuma. Todo mundo pega tudo e está tudo certo. Que bom. Eu vou começar a ter dúvida quando eu começar a dominar um pouco mais o aplicativo. Pronto, é isso aí. Tem alguma dúvida, Fábio? Não, está tudo tranquilo. Estou acompanhando aqui. Só falta agora botar para a prática. Pronto, é isso aí. Claro que tanto no programa vitalício, tanto no programa que vocês usam para estudo, ele funciona desse mesmo jeito. Nesse item em questão, os dois não é diferente um do outro, ok? Você vai fazer igualzinho, não precisa fazer diferente para bater certinho. É só ter calma, porque depois que você recortar, o painel não presta mais. Tipo assim, se você errou no recorte, o negócio ficou mais para lá, mais para cá, você teria que fazer outro, ok? Mas como isso aqui é só desenho, você vai fazer o plano de corte, você vai ter que fazer isso na mão de qualquer jeito, né? Você vai ter que trazer a placa. O sistema vai te dar o planejamento de corte até a placa inteira, os nichos e tudo. Mas não vai te dar isso recortado. Então, você vai ter mesmo que meter a mão na massa e fazer, ok? Aproveitando que nós estamos aqui, né? E praticamente eu já vou encerrar, já que tem poucas pessoas e não tem coisa, eu vou dar uma outra aula aqui, um outro exemplo. Por exemplo, eu quero fazer uma pedra de pia com a ponta chanfrada, ou um painel, uma mesa com a ponta chanfrada, ok? A cliente não quer que a mesa tenha aquela quina para não se bater, não machucar com a quina. Ela quer chanfrar a quina ou arredondar, ok? Então, vamos lá. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai clicar aqui em geometria. Você vai criar o que você quer. Lembrando que sempre que você vem para cá, isso vai sempre mostrar na planta baixa como você fez, mesmo ele estando em pé, ok? Isso aqui marca aqui no chão. Você vai criar da mesma forma. Você vai criar aqui da mesma forma. Eu vou criar aqui uma placa qualquer, beleza? Só para efeito criativo, beleza? 1,20m por 65. Eu vou botar 1,20m por 50. Só para ficar a espessura, vou botar aqui a espessura de MDF de 25, beleza? Eu vou... Eu quero arredondar... Eu vou primeiro chanfrar. Eu quero chanfrar essa peça. Eu vou dar um zoom, né? Cliquei no comando P e arrastei. Agora vou clicar no Z e vou puxar para mim. Para ficar um pouco perto, né? Porque eu vou precisar fazer algo mais próximo. Então, eu dei um zoom e centralizei. O que eu preciso fazer? Eu preciso marcar um ponto aqui de corte e um ponto K. Um ponto aqui e um ponto K. Até aqui, o programa vai me dar a opção ou de chanfrar ou de chanfrar ou arredondar. Então, você pega aqui, inserir ponto, tá vendo? Inserir ponto em reta. Você vai chegar aqui na ponta. Você vai colocar. Inserir. Eu vou inserir aqui outro ponto. Inserir, tá vendo? Inserir dois pontos. Vou inserir aqui outro ponto. Vou inserir aqui outro ponto. Ok. Vocês perceberam que eu inseri aqui pontos, né? Ponto máquina. Isso aqui eu estou delimitando o meu corte. Aonde eu vou precisar fazer o corte. Ok? O que que eu faço agora? Eu vou clicar aqui agora nessa, nesse triângulo que tem um X, né? Apagar ponto. Tá vendo que é um... Ele tá mostrando uma quina e um X. É pra eu apagar isso aqui. Então, eu vou clicar aqui e vou apagar isso aqui. Vou clicar novamente. Acho que ele já tá selecionado. Eu vou clicar aqui. Nessa ponta, ele apaga de novo. Tá vendo que ele já chanfrou? Ele já chanfrou. Simples, prático. Não precisa você ser um cientista da NASA. Clicou, botou, clicou, apagou. Ah, eu quero arredondar. Você vai tirar a seleção disso aqui, clicando nessa mão. Ok? Beleza? E você tem a opção de até, se você quiser puxar, você pode puxar. Eu cliquei, puxei. Ele arredondou. Eu cliquei, puxei. Ele arredondou. Tá vendo? Tava chanfrado e ele arredondou. Também você tem a opção de arredondar canto através de raio. O que foi que eu fiz aqui rapidamente? Isso aqui eu fiz manual. Beleza? E aqui é automático. Tá vendo aqui? Você vai clicar. Tá selecionado aqui, ó. Arredondar canto. Você vai chegar aqui. Clica aqui no canto. Ele vai pedir o raio. Você vai colocar o raio. Aqui ele já veio com 10. Eu vou aumentar esse raio pra 20. Pra 15, né? Pra não ficar muito ruim. E ele arredondou o outro canto. Claro que aqui tá irregular. Porque eu arredondei isso com raio de 10. Arredondei isso com raio de 15. E esse daqui eu arredondei na mão. Alguma dúvida, André? Esse que você arredondou na mão, tem como colocar medida? Alguma coisa aí? Esse na mão é mais na mão mesmo. Ou a medida você vai ter que fazer aqui no arredondar canto, que é através de raio. Sim, mas e no caso você quiser chanfrar? Aí, assim, esse chanfro aqui é um chanfro que ele não... Ele é um chanfro decorativo. Você tá fazendo um projeto. Você tá mostrando um projeto. Isso. Você vai ter que fazer isso na mão. Entendeu? Na macenaria, você vai fazer do seu jeito. Pra você demonstrar isso no programa, é dessa forma. Porque, de qualquer forma, não vai vir isso pronto pra você, a não ser que você tenha um sistema de usinagem pra fazer a leitura. De CNC, aí já é outro, outra coisa. Outro sistema, outra coisa. Mas o normal que esse programa é voltado, tipo, o macineiro, o cara que executa, você vai mostrar pro cliente, por exemplo. Eu vou sair daqui, salvar a geometria. Essa peça vai aparecer aqui, tá vendo ela? Aqui ela, né? Toda meio que deformada. Eu vou fazer novamente. Vou fazer novamente, vou lá, geometria. Vou clicar na peça aqui e vou fazer... Sabe aquela mesa de cozinha que tem aquela ferragem clock? Aquela ferragem que você clica e ela baixa, né? Que é o braço articulado. Vamos lá. 25, profundidade, vou botar aqui 45. Pronto, beleza? Agora eu vou... Deixa eu centralizar ele aqui, vou puxar no zoom. Beleza? Puxar no zoom. Agora eu vou arredondar. Vou arredondar por raio. Ok? Clico aqui, clico no canto. Ele pede o raio. Eu vou dizer que o raio é 10. Vou clicar no outro canto. Você pode botar qualquer raio da sua preferência. Ele já arredondou. Eu vou salvar. E eu já tenho uma mesa. Um suporte clock. Cadê a mesa? Aqui. Eu já tenho uma mesa. Deixa eu aumentar essa aqui. Pra 5 metros. Pronto. Tá vendo aqui? Eu já tenho uma mesa com suporte. Então, se você quiser demonstrar na cozinha uma mesa arredondada pra sua cliente, ela tá aqui. Aí, na sua macenaria, você faz o raio que você quiser. Isso aqui não vai vir pronto mesmo. Tem coisa que você vai ter que meter a mão na massa. a não ser que você tenha um centro de desenagem, aquela coisa que eu te falei. Ok? Tá aqui. E isso também se repete aqui. Se você quiser fazer, por exemplo, isso se repete pra... Se você quiser arredondar uma pedra de pia, é a mesma coisa. Eu vou pegar aqui... Acho que meu caderno tá ali. Deixa eu ver se eu tenho uma pia. Eu tenho. Eu vou criar uma pedra de pia. Um projeto até que um cliente pediu. Vai ser o último exemplo que eu vou dar. Eu vou aproveitar a aula pra não ficar dando só uma... Uma coisinha só besta. Pelo menos é besta pra mim, né? Pra quem tá iniciando, pode ser difícil, né? Todo início é difícil. Andar foi difícil pra gente. Hoje a gente faz, que a gente nem sente. Mas, pra dar mais conteúdo, eu vou passar aqui. Aqui, ó. Isso aqui é um desenho. Dá uma olhadinha aqui. Tá vendo, André? O desenho da pia. Tá vendo? A pia que tem esse ângulo. Beleza? É banheiro, né? Banheiro. Sempre você acaba se batendo com isso. Então, vamos lá. Deixa eu criar essa pedra, né? Nessa pedra, que agora sim eu não posso ficar chutando medida. Eu sou retado pra chutar medida. Agora eu tenho uma medida específica, né? Nessa pedra, é 51 de profundidade. A frente dela tem 70. A frente tem 70. O chanfrozinho descendo tem 23. Se vocês quiserem aí tirar um print de tela. Aqui, ó. Às vezes também, não sei se fica meio ao contrário. Enfim. Então, tem 70. Vamos lá. Pra fazer uma pedra, observe. Eu tô criando as peças todas aqui em macineiro. Se eu clicar pra ele cobrar, ele vai cobrar. Beleza? Ele vai cobrar. Ele vai cobrar isso aqui. Ele vai cobrar essa placa porque é macineiro. Ok? Então, se eu quiser fazer pedra de pia, eu tenho que fazer no modo casa, no modo decoração. Porque se eu fizer pedra de pia e esquecer de mudar aqui, tem um local que eu consigo transformar. Mas já é um passo a mais que você tem que fazer. Ok? E talvez, eu não me recordo, se no programa demonstrativo que vocês estudam, se tem essa opção. Ok? Então, o programa foi atualizando. Como eu não uso esse demonstrativo, então, às vezes, eu fico sempre fazendo as coisas com o pensamento desse programa que ele já tem essas coisas tudo pronto. Ok? Então, eu vou clicar aqui em casa pra ir pra aquela parte de decoração. Esperar ele mudar. Espera aí. Escondeu uma mensagem aqui. O... Então, você vai fazer a mesma coisa em dois dias, se eu responder isso aqui. Você vai fazer isso aqui rapidinho. Bom, já está aqui em decoração. Você vai clicar no mesmo local. Agora, o programa entende que você está criando coisas decorativas, tipo pedra de pia, tipo placa de gesso, tipo qualquer coisa que não seja MDF. Então, os preços que você colocou lá não vai afetar aqui. Aí, eu vou começar a fazer, por exemplo. Quando eu olho pra esse ângulo, eu estou aqui em planta baixa, eu descobri uma forma de, por exemplo, eu começar num ponto aonde me dê mais facilidade. Eu vou começar aqui, né? Eu estou desenhar por ponto. Então, eu vou clicar aqui. Está vendo que está aqui no meu comando, ó. Essa... No meu comando, eu vou jogar pra esquerda. Vou botar 70, que é a... O tamanho da frente da pia que está aqui. Eu vou botar pra cá. É... Vou botar pra cá... É 51. Pra que... O tamanho... Deixa eu selecionar isso aqui. O tamanho aqui é 1,04. O tamanho que pede pra cá é 42,5. O tamanho que pede entrando é 23. E agora, simplesmente, eu desmarco esse horto aqui, pra eu voltar a ter o comando livre. Eu ligo um ponto a outro. Pronto. E dou... Vou... A espessura aqui está 4 centímetros, que é a espessura livre, a espessura de pedra. Dou um salvar. Só responder mais uma coisa aqui. Pronto. 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 Então, pronto. A pedra já apareceu aqui. Não preciso nem... Nem falar com vocês. Olha aí a pedra. Aí agora, pra... Seguir o processo de recorte de Cuba, é o mesmo... É o mesmo, ok? Então, não fica diferente. Então, nem precisa... Por exemplo, eu... Eu te mostrar como é o recorte de pedra de pia. Eu vou pegar aqui e vou colocar nesse lado aqui. Pera aí. Eu vou girar. Cliquei no comando A. Girei. Vou jogar ele lá pra trás. Vou botar na altura que eu quero. Normalmente, 86. Pronto. Eu tenho a pedra de pia com esse recorte. Ok? É... Então, é isso aí. Você vai agora colocar a textura. Que não é... Essa aula não é pra isso. Mas você vai clicar aqui. Alterar a textura. Procurar a textura que é a pia. Aí, você vai procurar aqui pedra ou granito. Tá vendo aqui? Mármore, granito. Vou botar aqui mármore. Você vai procurar um mármore. Vou botar esse preto. Dois cliques aqui em cima dessa textura. Preenche esse quadrado. A seta já mostra. Você dá um ok. A pedra... E pronto. Tá aqui a pedra com recorte conforme que você precisa. Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou clara e tal. Que queira perguntar nessa... Nessa nova... Nesse novo exemplo que eu dei aí. Eu acho que não. Não é? Bom. Aqui tá o exemplo. Se você quiser arredondar a pedra, você vai fazer do mesmo jeito. Vamos dizer que essa pedra tem um canto arredondado. Ok? Tem um canto arredondado. Eu vou até colocar aqui uma cuba. Banheiro. Só pra parecer um pouco mais com pedra. Louça. Cuba. Só pra ficar mais bonitinho. Vou pegar uma cuba aqui que tá meio pronta. Vou jogar aqui em cima. Pronto. Mover aqui um pouquinho. Pronto. Como já apareceu uma pedra, tá vendo? Pronto. Apareceu uma pedra. Se você quiser arredondar essa quina aqui, vai ser do mesmo jeito. Você vai clicar na pedra que você acabou de fazer. E você vai arredondar. Você vai clicar nela. Clicar aqui em editar geometria. Você vai voltar pra editar a geometria. A peça tá aqui. Tá vendo ela aqui? Aí você vai fazer aquela coisa, né? Você vai aproximar pra você. Vai dar um zoom. Aproxima de novo. Centraliza pra ficar. Você vai clicar aqui em arredondar. Vai clicar aqui na peça. Ela vai pedir o raio. Vou deixar com 10. Dá um ok. Ele arredondeu. Perfeito. Tá vendo? Você vai lá e salva. A peça vai aparecer arredondada. Tá vendo aqui? Pronto. É isso aqui. Acredito que vocês não têm nenhuma dúvida. Se tiver, por favor, faça sua pergunta. Mesmo desse assunto ou de algum outro. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa live de hoje. Alguma dúvida? Sérgio, acho que sei. Pra mim, por enquanto, tudo é novo, né, cara? Mas adiante vai surgir as dúvidas. Pronto. Show de bola. Lilia tá na sala aí. Bom, já que não tem, ninguém tem dúvida. Obrigado por vocês estarem comigo aqui, né? Das oito às nove. Toda segunda ou quarta. Hoje foi dia de quarta, porque segunda-feira eu não pude. Mas, normalmente, é dia de segunda. Quando eu não posso segunda, eu faço dia de quarta. Nós estamos aqui ministrando essa aula, tirando dúvidas, trazendo temas novos. E essa aula aqui é uma aula que faz parte do... De mentoria pra alunos. Você que tá assistindo essa live a partir do YouTube, se você quiser assistir outras aulas como essa de forma gratuita, O link aqui abaixo mostra como você entrar num grupo de convidados, aonde você vai entrar no grupo e toda segunda ou quarta você vai ser avisado pra você assistir essas aulas. Se depois você quiser receber uma mentoria, né, aprender de fato a fazer um projeto, você adquira o nosso curso, né? Você tem sete dias de garantia, caso você não goste, você pede reembolso. É que nem o Mercado Livre. Você clica na plataforma, a plataforma te devolve o teu dinheiro e nem pergunta pra mim. Ok? Você tem sete dias de garantia. Nesse curso, você recebe o programa de desenho, uma versão pra você aprender a fazer projeto, pra quem tá iniciando. E depois, caso você se interesse, já esteja já com alguma habilidade, você adquire a versão vitalícia, que ela faz projeto, planejamento de corte e orçamento de forma integrada e automática. O programa, ele é simples, leve, pega em qualquer computador, ok? Você não precisa ter uma super máquina pra que ele funcione. Basta o seu computador tá funcionando vivo, ele pega. Se caso for uma questão de espaço, ele não toma muito espaço, você formata o computador lá, tira algumas coisas que você já instalou há muito tempo que nem usa, vai lá, instala ele novamente, tem um passo a passo lá como você baixar e fazer os seus projetos, ok? Um forte abraço, obrigado por estar conosco até aqui. Vou deixar essa aula disponível, tanto no grupo de alunos, tanto no grupo de convidados, e até aí a próxima segunda ou quarta-feira da próxima semana. Um forte abraço a todos. Obrigado, André, obrigado, Sérgio, obrigado, Fábio, obrigado aí a Lília, a Darlan, Darlan, todos que estão aqui e os que não puderam estar também, na próxima aí estaremos juntos, ok? Um abraço e boa noite. Um abraço e boa noite. Um abraço e boa noite.